A gala começou com imagens sobre as calças da discórdia. Essas calças são minhas. Tudo me custa tanto a ganhar. Eu sei que tanto é preço por ser o que tenho. Compre com o meu dinheiro. Eu te vi que não foi tua intenção. Obviamente que eu queria mexer com eles, mas não era neste sentido todo. Pois está. A Mariana vai acabar a sua zona. Só vão descansar quando a Mariana estiver lá fora agora. E a Mariana só leva com isto porque provoca e faz as atitudes que pensa. O meu é sensacional, mas eu acho que agora toda a gente com pena dela é o que ela quer. Não gosto de ver ninguém naquele estado a quebrar. Mas depois também tenho aquele receio do género. Chega comigo e parece que levámos todos um grande baileiro. Mariana, tem alguma coisa a dizer sobre o que ouviu os outros a dizerem a seu respeito? Não me surpreendo porque, vindo de mim, já podem esperar tudo na medida em que o meu jogo foi muito nesse registro. E eu compreendo que, naquele momento, quando me viram mais deprimida, é normal que tivessem ficado um bocadinho com o pé atrás a pensar será que é real? Será que é sentido? Será que é jogo? Mas pronto, não me surpreendeu porque lá está. Foi o jogo que eu escolhi jogar. Está a colher os frutos daquilo que plantou? Of course. Eu acho que não sabem nada a podre. Ela adora e está a adorar, só que faz parte deste novo jogo de mostrar a Mariana do Heart, dizer que lhe está a saber mal as consequências. Mas não lhe está a saber mal coisa nenhuma. Ela adora estar em pirâmides verdes. Ela adora VTs aos domingos dedicadas à pessoa dela. Ela adora tudo isto. Zezinho disse que só descansa quando a Mariana estiver lá fora. Ele disse que eles descansam. Só vão descansar quando a Mariana estiver lá fora. Eles quem? O outro grupo. Portanto, não se inclui neste grupo das pessoas que só descansam quando a Mariana estiver na rua? Claro que não. É uma pessoa que eu realmente gosto aqui dentro. O outro grupo mete alvos. Eu acho que desde o Dala, que era um alvo muito fácil de abater, conseguiram abater, depois abateram o Domingos. E agora o próximo alvo é a Mariana. A Alice também. Sim, a Alice. Nós somos ameaças. Mariana, é isso que eu sinto. Mas isso é bom. Significa que sou fuerte. Fuerte? Se fosse uma plantinha ninguém me queria eliminar. Ao destacar-me, acaba por ser uma ameaça para aquelas pessoas que querem chegar mais longe e que têm cá uma pessoa a destacar. Se está a perceber onde é que eu estou a querer chegar. É nesse sentido. Só que também, eu acredito que cá existam aqui muitas pessoas que não vão admitir isso para não me darem créditos. Eu não me sinto todo ameaçado. Eu estando confiante no meu jogo e o teu jogo já tendo a expressar que está no polo oposto do meu jogo. Tu não és de todo para mim uma ameaça porque eu não vejo o teu jogo como um jogo vantajoso. No máximo vejo como uma ameaça o facto de tu tiras dali mil, mil, porque daqui a nada fica de ver dinheiro quando sair daqui. Em relação a essa hit list que o Zezinho me fala. Sinceramente, essas pessoas e as pessoas que saíram fizeram a cama onde se acabaram por deitar. Se eles foram expulsos foi por atitudes dos próprios. Portanto, estou muito consciente e tranquila. Mas eu acho que isso é o objetivo comum de todos. Sim, eu sei que é o objetivo de nomear, mas... Porquê é que nomeaste as pessoas e nomeaste hoje? Já disse, porquê? Então, não tem que dizer que agora eu e o Graça somos todos a abater, não. Sim, mas vocês acabam sempre constantemente os mesmos, certo? Ah, e então? A partir do momento não nos identificamos com a alma. É isso que tudo é, o vosso alvo. Se há coisa que pelo menos nós não fazemos é conjeturar um plano maquiavélico para tirar alguém daqui. Limitamos-nos a dar uma opinião. Já ouvi outras pessoas em momentos a conjeturarem mais planos. Exatamente. Numa das semanas que eu tive nomeado para me tirarem daqui do que alguma vez eu fiz com eles. Exatamente. Isso é o número um. E o número dois, já te ouvi dizer coisas piores à Mariana do que alguma vez eu disse. Epá, eu não levo esse tipo de jogo, então acho que se calhar muito mais facilmente tens tu uma hit list do que eu. Qual é que acha que é a hit list do Zezinho? Neste momento sou eu e a Lara. Como fomos as pessoas que foram mais vocais acerca das atitudes dele, pronto, ele agora ficou com aquela, mas pronto, também o Zezinho tanto lhe dá como lhe passa. Então a hit list dele vai desvanecer, espero eu. Não tem esta lista de alvos a bater, Zezinho? Não, não tem. Portanto, o Graça tem, mas o Zezinho não tem. Isto foi claro, nós víamos sempre. Eu o Dala como um grande alvo, o Domingos como um grande alvo, agora vimos a Mariana. Na minha opinião. Tchau, tchau.